Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Últimas notícias sobre o apresentador José Roberto foram divulgadas. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Apresentador sofreu infarto há pouco mais de duas semanas e vinha em repouso desde cirurgia. O jornalista José Roberto Burnier, de 63 anos, anunciou que deve voltar a apresentar o telejornal SP2, da TV Globo, nesta segunda-feira, 15. Amanhã estaremos juntos no noticiário, acompanhando tudo o que acontece na Grande São Paulo, disse em vídeo publicado na tarde deste domingo, 14. O jornalista gravou o vídeo enquanto estava fazendo um passeio com seus cães em um parque. Vou recuperando, pouco a pouco, a vida normal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho